Isso é canoa galera, é isso aí Ei parceiro, aonde é que tem uma comida assim no preço? É barato no preço? No preço Faz aí o que quer comer na praia lá em cima É barato no preço? Aí lá é no preço? É, 10 contas é o prato lá Por aqui, mais um contas? É, as barraquinhas mais pequenas Mas é, querendo você saber, é praia, né? E aí é caras as coisas Essas barracas grandes aí é caras Não, a litora não é para a vingança Não, por onde lá, pode agora? Tem aqui, uns comer aqui Lá naquelas barracas aí? Depois dessa barracada do telhado verde Tem uma subida lá, umas barraquinhas ali Você sobe, vem na estrada aí Tem lá, lá deve ser mais barato Falou, meu amigo Aqui a gente já vai pra laçar, entendeu? Pra camisar aqui, né? O preço tá em real, hein, diz, olha Aí, ó Ali é um cemitério É um cemitério na... No beijo da praia, ó Tá vendo? Ali é um cemitério Tá vendo? Ali é um cemitério Tá vendo? Ali é um cemitério Ó, tá vendo? Ali é um cemitério Aqui é um cemitério Obrigado.